Disse-te adeus A lua desverde e até a lua descreta Fingeu que não deu por nada A lua estava certa e até a lua descreta Fingeu que não deu por nada Sorris, lá descreta Como quem sabe que é vida E é o ovo que agora está aí Nunca mais nos encontramos E 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 nunca mais nos encontramos Por saudade ou por maioria Eu só sei contar historie E nunca mais nos encontramos E nunca mais nos encontramos Eu só sei contar historie Da falta que tu fazes Eu só sei contar historie Da falta que tu fazes Aplausos 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 Aplausos